Música Espera aí, ele já está soltando, por que? Olha, apertando no meio Música Cheguei um pouquinho atrasada, mas já está tudo certo para começar o trampo, viu? Então é marcado para as duas, eu quero trazer um pouquinho, são três e um pouquinho Freehand já está lançando, começando e está profissional e profissional, então procurem profissionais, tá amor? O louquinha já mandou mensagem para mim, manda aí qualquer frase para acertar o bagulho lá, falei não Borda? 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 Se inscreva no canal. Olha lá, olha o espalho! Música 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 Agora é mesmo, agora é a hora que está doendo mesmo. Música Tá achando que ia socar mesmo? Música 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 Música